Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem vindos a mais um vídeo, hoje vamos fazer uma Guild York do Capiroto Inca de Gans, caralho, let me see Então pelo jeito eu preciso só ganhar desse verde aqui e acaba Só, só ganhar desse verde aqui, filho da égua Pesado, hein? Deixa eu ver quem mais tá verde aqui, agora tem um doizinho verde aqui também Nossa senhora, na gente Só tinha uma gente, olha isso Deixa eu ver calcular aqui, o negócio é ver qual que é a speed desse cara Legião, ai fodeu Fodeu, fodendo, fodudo Tá, deixa eu ver, solta o DF dele, dá pra fazer Então o que nós vamos fazer, vamos tacar primeiro esse cara aqui Primeiro de tudo, ver se a gente consegue garantir a Guild York Vão que vão Ver se esse cara tá fodendo, foduda Qual que é a ideia aqui? Buffar, né, tentar Nossa, eu esqueci esse cara pra jogar primeiro que eu Esqueci esse aqui, esse time aqui, ó Tentar tankar esse pé Foda-se, eu vou tentar atacar esse pé Se der merda, deu merda Vou pra cima do de baixo, com o timezinho clássico aqui Que eu não preciso de buff, por causa da Juno Por mais que a gente me foque, mas foda-se Eu quero que se foda Tentar matar esse Telmar de cara Se essa daqui der bom, aí nós vamos tentar atacar o Knight Porque o Knight é youtuber Então, agora eu acho que aqui eu vou agredir esse Eu vou agredir esse bicho Eu vou me arrepender disso ainda, tô vendo isso Eu vou explicar por quê Porque, querendo ou não, a Seara não consegue matar, acredito, né O Oza Opa Só dando o hit dela, entendeu O meu problema, agora que eu percebi É a perna fica curando essa puta, essa vaca Olha isso, olha isso, eu tô fudido Tô fudido Tô fudido Eu vou segurar esse bicho de death que eu vou precisar Sleep, pelo amor de Deus, ela vai pôr a bomba Nossa Senhora, que isso, véi Que isso, véi Que isso, olha o bicho curando Como é que vai, ah lá, sabia Falando que agora, ela vai procar infinito E vai ficar dando esse tu infinito, tá vendo É isso que era meu medo Eu preciso de ganhar turno com o Cooper Vou tirar o seu cooldown pra depois eu tentar te matar Não, véi Não, véi Tirei o turno dela, vamos ver se eu consigo matar Vamos ver se eu mato essa perna então Vamos ver o que vai rolar aqui Não, calma Isso, pusei imunidade pelo menos Imunidade tá ponta, tá posta Vamos curar aqui agora, ver se eu consigo ficar vivo Dessa bomba aqui Nossa, olha essa perna Logita Vamos pra cima dessa perna aqui e eu vou explicar porquê Mata não, obrigado Eu já tirei o cooldown das skills dela e eu posso tentar matar ela antes Vai Nossa Senhora Matou Boa Cura Yes Agora eu tenho o terceiro skill De fucking de De fucking de É foda Deixar a seara é foda Que é um bicho Eu nunca vi procargo do íntimo Eu tava com esse bicho Nojinho Não vou arriscar não Não sei quanto de HP tem se tem uma massa Vou garantir que eu vou tirar essa Esse negócio Vou fazer isso aqui, ó Eu matou ele De brinde eu ia tentar dar um Né, um death break Mas não rolou muito não Pelo jeito Constou muito não Pra lá, cima desse hit-teste aqui agora Aí esse hit-teste pode estar de revende Pode não, ele deve estar de revende Oh, que delícia Aí sim Aí sim, óleo O óleo brilha Me chupa Sem revende Sem estampa, pelo amor de Deus Mostra no óleo Menos pior Boa Yes Essa aqui já tá garantida Um, 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 um Vou terminar de gravar ali Peri Aqui Tô andando pela casa Enquanto eu gravo Vou bater com a terceira skill Simplesmente porque Eu não quero dar o dot nela agora Não põe nesse hit, não Obrigado Agora eu acho que o óleo consegue resolver o problema aqui Porque ele vai dar a barra de ataque pro Teomazo Eu vou jogar antes Eu vou encher a barra E o Teomazo supuca a cara dessa joga Yes Yes Boa Matamos o primeiro Castelo Verde aqui Acho que agora já resolveu o problema, né? Quantos ataques nós temos aqui? Para de apitar Onze Não dá pra atacar aqui Dá pra gente, né? Brincar um pouquinho Ai, velho Perdi meu combinho do Cooper e o Oza, velho O que eu faço agora? O que eu faço contra esse time aqui? Eu queria atacar esse cara Mas como que eu vou atacar esse cara aqui agora? Gira, velho Vamos tentar Eu vou analisar o que eu posso fazer contra ele ali Pera aí Calma, carma Deixa eu ver como é que tá meu terça Ele não tá nem de De Will É merda Vou pensar nessa defesa de cima primeiro Calculando aqui Acho que essa defesa de cima Eu posso conseguir fazer com isso daqui Até pode dar merda Mas eu acho difícil Porque o overall dificilmente vai conseguir manter a chassu stunada Enquanto a chassu se manter curando Eu acho que não tem tanto problema Agora esse time de baixo Essa bosta Eu acho que eu não consigo dar outspeed nesse cara Se eu conseguisse até seria uma boa Mas eu não acho que vai rolar não Na verdade eu tô atacando esse cara aqui de gracista Porque eu não tenho ninguém com shield e Will agora pra resolver meu problema Glória Vou pelo menos me ajudar, entendeu? Certeza que eu não ganho na speed dele Mas talvez a Chloe jogue no meio O problema é Aqui é muito arriscado Porque ninguém tem Will, ninguém tem shield A chance disso aqui da merda é muito alta Eu tava pensando Primeiro pôr ela Porque essa era pra focar ela Só que aí eu tinha que pôr dois mobs de fogo Isso aqui, tá vendo? Todo mundo de Will Só que aí ninguém tem shield Mas o problema todo é o Teomars focar Ele Ela, entendeu? Essa é a única merda que pode dar aqui O Teomars focar ela Aí fudeu Fudeu muito Só que aqui Com esse combo Eu mato a Seara Mas eu não mato o Teomars Na verdade matar eu mato Porque não tem cura Entendeu? Meu grande problema É o Teomars voar na garganta dela Aí fudeu tudo Deixa eu ver aqui Estou pensando Me calculando O que eu posso fazer Acho que o Grogu aqui também não resolve Será que isso aqui resolve? Bater na insistência? Na persistência aqui? Cura, cura Cura infinita Eu tenho líderes que de Def A Velas Juel bate legal Só que a Velas Juel morreu Morreu e também acabou Acho que eu vou sim Tipo, cura infinita O problema Estou pensando aqui Será que eu consigo matar Esse Teomars depois Com óleo pro cano Igual um dente mental Rápido pra porra Eis a questão, né? Tem nada melhor aqui Pra ajudar não? Não, eu tava pensando em usar a Etna Mas eu vou tomar porque não tá de Will Com a Kali A Kali eu fico muito agressivo Mas pelo menos ela tá de Will Ela tá de Shield? Fala que ela tem Shield Merda, não tá de Shield Saber, eu vou Foda-se Eu vou usar a Kali Quer saber? Eu quero que se dane Eu quero que se dane Foda-se A ideia dessa estratégia É aquilo que eu falei É manter o A Sarah focando A bichinha Boa Eu vou tentar matar esse Itesh Na real Foda-se Eu devia ter dado glancinho No bicho, né? Matei o Itesh Yes! Acabou a fonte de dano dele Aqui provavelmente já acabou Não tem muito erro não Tá? Você vai congelar Vai congelar de novo E vai congelar de novo Tô cagando pra você Pode congelar quantas vezes você quiser Não tem problema Só aceita O Lose O negócio agora É a próxima def Isso ali eu tô com medo Mas se eu ganhar dinheiro de Kali também Vocês podem abrir um prêmio Nobel Pra mim também Mentira Não matou Não procurou Não procurou Vai Absolute Zero Com Death Break Não vai fazer bosta nenhuma Tô batendo aqui Nesse veragem Na paciência Tranquilidade Toma o Stan Toma o Stan de novo Toma o Stan mais uma vez E toma mais um Stan Mais um Stan Será que eu mato Eu acho que não Tem um bocadinho de HP guardado ali ainda Nossa senhora Então estão me dando Stan aqui Como se não houvesse amanhã Tá vendo? Imagina Problema não Problema não Vai estudando mesmo Uma hora você falha Falhou agora irmãozinha Falhou agora? Agora que falhou Você prepara o ano Que ele não será perdoado É isso aí Vou batendo Não vou nem Gastar nada não Pra não curar Ela tá muito chata Ela não tá merecendo Sim Isso Isso Meu Deus Não tô acreditando Isso vai dar bom Na real Ainda tem chance De dar ruim Isso aqui Ainda Será que eu tô pensando? Eu vou fazer isso aqui Errei Merda Por que? É mais importante Eu matar o Teomas Do que eu matar A Seara Porque a Seara Vai sempre focar a Kali Não faz diferença Ai 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 Vai morrer agora Na verdade A Seara Vai continuar focando A bichinha aqui Não tem Não faz diferença Pra mim Não, não mata ela não Qual o seu problema? Eu gosto tanto da Kali Que que foi Chato, nojento Eu estou enjoado demais Pra cima aqui agora dela Agora eu já tô com medo Nossa Senhora Proca Vela Joel Eu preciso da simulidade sua Vela Joel Proca Vela Joel Se me roubar Por favor Malável Olha isso Proca uma vez Vela Joel Eu nunca te pedi nada Só uma vez Só um Proc Só um Proc Pra você sair desse Estão infinito Que você tá nele Obrigado Não vou tomar o dano Dos Dote Vou dar uma curadinha aqui O Vela Joel Tá com 100% de taxa crítica Por causa do bichinho Da Kali de líder Não, não estou de novo não Pelo amor de Deus Obrigado Senhor Matou 7K Tá bom Ok Acima dela Feministruction Por favor Não me fode Por que que eu não posso Procar uma vez com Vela Joel Né velho Nossa Senhora Que nojenta Já vai ter cura Na próxima Mas não tem imunidade E olha Proca Vela Joel É só uma vez Não, o Vela Joel Tá dando um Proc Um Proc Já falei que isso Não é pedir tanto É só um Proc Imunidade Ok Maravilha Imunidade Vem bem tempo Deu certo Chupa Chupa sua vaca Chupa Agora é Infinita luta Contra o Órion Paciência Boa Deidote 15% Seu HP Seu viadinho de merda Que sacrifício Sem chance Dele solar os dois Sem chance Yes Ganhei do Knet com a cara Que sacrifício Meu Deus do céu Rina A parede Matadora De Seara Vamos pra cima De outro Mais três Aqui nessa porra Hoje eu tô com tanta falta De móvel Que eu nem sei Que eu faço Vou usar esse time aqui Vou usar esse time aqui Esse time de baixo Tá mais fácil Te dar bom Mas ainda pode dar merda Esse time de cima Só se esse macaco Surtar Esse macaco Tem que ser tipo Meu foco Pode dar merda Tá Tipo pode dar Muita merda Esse aqui Tô pensando aqui Agora com meus botões Quero saber que se foda Quero que se foda Tô cagando Onde estão Onde estão Esse macaco Macacão Eu já vou bufar aqui Porque eu quero Voar na garganta Desse macacão Louco Aproveitar que a Camila Teste do nada É a hora que eu tenho Não bloquei Tá bom Vamos bater aqui Vou curar aqui Porque já começou a machucar Nossa senhora Procou 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 Não procur Glacite Glacite Não Nossa senhora Isso foi da merda Não dá Não te rio nele Não pelo amor Olha isso Olha isso Jogo ladão da porra Agora me faz procar Três vezes também Pra descontar A roubalheira Que você tá fazendo Vou bufar o ataque Porque eu quero que ele Glacite Não me rouba Olha isso Obrigado Agora Eu tenho que Ver o que eu consigo Fazer aqui Porque eu não acho Que Eu consiga necessariamente Ganhar essa daqui Não Eu vou ter que tentar Bater no Nossa Eu não posso nem usar Essa terceira skill Não faz sentido Pelo menos não deu Antes de rir Uma toia só O problema É que agora A speed dos dois Tá coladinha E isso não é bom Pra mim Na verdade Isso é péssimo Eu vou bater Não tem o que fazer Tomara que Yes Garota Minha chance De matar o Kumar E conseguir fazer O trampo Vai Mata o Kumar Matei Acho que eu já matei Enxabarra Pelo amor de Deus Essa Camila Não pode mais procar Eu tenho que procar Agora Não proquei Deixa eu procar Pelo amor de Deus Deixa eu procar Pelo amor de Deus A Chassum A Chassum Precisa procar muito Vai Chassum Não proca Não proca Não proca Pelo amor de Deus Para de procar Nojenta A Chassum A Chassum A Chassum É que tem procar Vai Chassum Vai Chassum Procou Chassum Procou Nossa Senhora Chassum Não proca Não proca Não mata Não mata Não mata Não mata Não 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 Elas vão pra luta infinita Que agora né irmão Vamos pra luta infinita E até enjoar Filha da puta Chassum A Chassum A Genesia não me ajudou Mas tá bom O problema na real Foi o macaco No início do jogo Esse filho da puta Vou ficar aqui Agora é ser proca né Chassum Igual retardada né Obrigado Já pode encher no cu Demônio Esse é quanto ali velho Quantinha Se a Chassum Dá um Proc Ele acabava Brincadeira Mas tá bom Tá bom Ou se a Camila Não proca Essa doença Cadê o Draw Vai logo A Chassum A Chassum Tinha que tem um sistema Pra avaliar Não Tem uma Chassum Contra a Camila Pô o Draw logo aí Adianta o seu lado Adianta o meu lado Por favor Santa Paciência Mano do céu Tá no alto Tá os dois batendo Igual um louco Não vai Só não vem o Draw Ah saco Tão triste Vai dar Draw Não defesa Tinha tudo pra ganhar Tá bom Aí eu vou lá E perco pra debaixo Nossa Eu vou ficar muito puto Cadê meu Draw Come to us Não adianta você ficar brava Não Eu vou dar Draw Você não vai me roubar Não adianta Me dá meu Draw Me dá meu Draw Pelo amor de Deus Aí Obrigado Não 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 faz isso Não faz isso Sem roubar Sem roubar Será que eu matei esse óleo? Eu vou tentar Aqui tá de shield Meu medo Não tem Minha chance agora Normal né Eu não sei porquê Eu não sei porquê O Teomars ama o Galion Eu não sei porquê Eu vou botar ele full tank Pra direita Pra direita Pra direita Dois na direita Mais uma Mais uma Mais um Matou Krita Nossa senhora Ela vai dar outra cura Nojenta Dessa Chasson Vai curar de novo Eu não vou curar aqui Mata Não Não Pelo amor de Deus Não Não Olha isso Mata Pelo amor de Deus Mata Olha isso Mata Dessa vez Eu não vou pro Nauta Eu vou ficar batendo Porque Tem mais chance De ser gritando Igual um louco Aqui Eu sou de fogo Pelo jeito Eu não tenho chance Nenhuma Vai rolando Ah velho Olha isso Vocês viram o HP Que essa puta Ficou Ah É uma vagabunda Ah Chasson Com meio Cara de HP Tristeza É isso aqui G-Draw De novo Você que tá vendo Essa luta Já pula Já adiando Vai demorar Pra porra Sou o novo Draw King Dura-Draw Ai Ai Vamos ver Senta paciência Deixa eu voltar Da casa Agora Porque Tem o que fazer Ai Ai da mão Eu bati a mão Filho da puta Muita paciência Os meninos Tão aqui no Hangout Com a gente Só que não vai dar Não precisa escutar O áudio deles Que eu tô Num fã de ouvido Ai Vou esperar Um draw infinito Aqui Ai Draw infinito Aqui O que aconteceu Que o cenourão Saiu dele Entrou do APT E saiu do APT Nós estamos jogando Mano Que preguiça Eu tô atacando Eu tô atacando O cara aqui Vocês não tem noção Eu dei dois draw Eu dei dois draw Dois draw Tipo assim Não é draw Tipo Win-lose Não É draw No time 1 E draw No time 2 Ah Que preguiça Ah Santa agonia Sou Vocês não estão entendendo Não É porque eu tava Botado aqui no Hangout A galera não tá fragando Eu tô jogando Contra o cara Eu dei dois win Nos dois Primeiro ataque Aí no terceiro ataque Eu dei draw No time 1 E draw No time 2 Então eu tô aqui No loop infinito Esperando o draw Acontecer Terminou Contra Camila Contra a Chassum E agora terminou Chloe Contra a Chassum Vai ficar aqui Até amanhã Até der draw Isso é o que No final das contas Qual que é o resultado Dessa luta Draw no time 1 E draw no time 2 Draw Então vou dar draw Ah Que goni Aí deu draw Segundo round draw 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 Deu draw Beleza Draw draw Bom Então é isso aí galera É nóis Tamo junto Desculpa esse vídeo Ter demorado pra porra Mas a última batalha Aí fodeu nóis Então é nóis Valeu Hallô